Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, agora são 4h49 e chegou o dia da cirurgia Chegou bem antes do que eu imaginava, como eu tinha falado referente a minha cirurgia né, pra quem não sabe eu vou operar de carne esponjosa Eu não sei nem se é esponjosa ou esponjosa, caramba, desvio no septo e vou retirar as amígdalas né, e a cirurgia saiu hoje E é isso, minha mãe vai comigo, Rodrigo também vai de companhia, né, tem outro amigo meu que ele vai também pra Pra tá trazendo o carro né, e tá indo buscar mais tarde, mas é isso É, em relação a cirurgia eu tomei em choque, meio de boa, mas é isso Bora ser um puto Tá gravando já? Lógico, salve rapaziada 3 horas da manhã Tá porra, bicho é mentiroso, 4h50 Mãe, quanto eu nasci E aí mãe, dá um salve aí mãe Então é isso galera, vou dirigir agora, depois vou voltar aí Falando um pouquinho mais pra vocês de como que vai ser a cirurgia Tamo junto Salve galera, chegamos aqui no hospital Salve Rodrigão tá aqui Que isso aí Cegado, hein fio Ninguém, ninguém Mas é isso galera, chega é um manírico Hoje o dia tá, tá ensolarado, hein Tem uma daninha, bem ensolarado Galera, acabei de... puta que pariu Tô molhando tudo Acabamos de passar ali na recepção Não, vou ter que sair daqui galera, mas calma aí ó Acabamos de sair da recepção Agora é aguardar Eu acho que vou ter que conversar com o médico É... sobre a cirurgia Tá marcado pra 5 e meia né É Não falaram nada, mandaram a gente esperar aí Já era, é Só falaram pra esperar, eu acho que eu vou conversar com o médico Depois fazer aquele procedimento, né, de anestesia, enfim Não sei nem o que eu tô falando que nunca fiz a cirurgia Mas eu vou falar pra vocês depois É isso galera, bora É isso aí galera, já fiz o procedimento aqui certinho Daqui a pouco já entro pro centro cirúrgico Tô em choque A moral, vou mentir não, porra Tô cheio de medo Puta que pariu, velho O horário de visita vai ser das nove às oito horas Minha mãe vai ficar aqui comigo, mas é isso Se Deus quiser vai dar tudo certo Já deu tudo certo, já Mas o bagulho é louco hein mano Puta que pariu A gente vai subir agora? Uhum, vamos Antes, por exemplo, de eu fazer a cirurgia eu vou conversar com o médico ou com a enfermeira Com o enfermeiro Ah, e com o enfermeiro? É Ah, entendi Não, o médico só vai te ver lá no centro cirúrgico Ah, entendi Nossa, nossa, eu tô em choque, sabe? Por que? Uh, gente O momento do mole, né? Não, mole não, não é essa palavra certa Tô um pouco tenso Por que? Nossa, eu vou avançar Nossa, eu vou avançar Eles vão dar nesse exagerar, eu vou apagar, né? O que vai fazer? É, desvio no séptimo, carne esponjosa Hum, é rapidinho Quando você vê, você já fez, já tá mudando, né? Minha filha fez com 12 anos É Eu desmaio depois Quem desmaiou? Você desmaiou? Se você que tava lá, desmaiou Puta que É sério Assim que você tenta acalmar os outros É, eu tô tentando te acalmar Esse helicórnio me deixou mais nervoso Não, sabe por que? Porque assim A gente que é mãe Aí o médico falou assim Terminou, foi tudo tranquilo Você quer ver? Aí eu falei, cara Aí eu entrei Dentro do centro de cirurgia Só que não foi aqui, não Aí eu entrei E quando eu entrei Eu vi ela assim, né? Deitada Cheia de coisa Com camisa Com cheia de tampão E não sei o que Aí quando eu acordei Eu tava na maca do lado Com os negócios tudo na mão Você já tinha batido a nave, né? Aí a moça falou assim Hum, eu acho que Hum, fico de tensão Eu falei, sei Ó, você falou que é o método mole Mas você também é mole, tá? Mas eu super de boa É Quando você vê, filho Você já Já era Já era Se Deus quiser, meu Não tem medo não, filha Pensa que você vai ficar bem É, não Eu tô focando nisso Tipo É, depois da cirurgia, sabe? Vai melhorar minha saúde Essa parte respiratória Com certeza Vai ficar super de boa Mas a princípio assim É complicado Não, tranquilo Entendi Vamos dar uma fumacinha Quando você vê Você tá Já era Já aqui no quarto Se Deus quiser A gente vai embora hoje mesmo Com bastante sorvete Gelatina Só gelado Só gelado É Entra aqui Vou trocar essa roupa Por essa camisola aqui Acho que pelo menos cueca Pode ficar de cueca, né? Uhum É, velho Uai, alguém é louco, mãe Acho que não Imagina você De ter ali Três Pariu três vezes Já passou por isso três vezes De cirurgia, né, mãe? É, mas de boa É, galera Tá chegando a hora, hein? Vou colocar essa roupa Aqui, ó Você flutas É, mas de boa É, mas de boa Parece que eu tô divertido Tô uma gracinha Mas então, galera É isso aí Eu acredito que daqui pra frente Eu não vou conseguir gravar mais Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo É por mais que eu esteja nervoso Eu tô Tentando Vou colocar mais um Que vai me beneficiar lá pra frente Mas é isso aí Se Deus quiser vai dar tudo certo E eu vou fazer 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 Você está aqui Juninho? É Olá Juninho Já fez a cirurgia, já? Já Já Mi, acabou de fazer Sim Acabou de fazer a cirurgia Pai Deu almoço para o Pai Mi? Eu estou fazendo um arroz Você está bem Mi? Tem arroz na saladeira Mi, você está fazendo? Eu estou fazendo porque eu quero comer um fresquinho Mas você deu para o Pai? Você deixei e está pronto Está bem? Estou bem Tchau A gente anda tudo, né? A gente olha aqui Pai Hoje em dia eu não saio mais não Hoje em dia é só contar De boa, velho, vocês Tchau 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 Tchau